É o RD da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas Esse é o Patrick Zesse, o Magno do Marquinha É o Pedro, o rei dos fluxos, uma brabo que tá tendo Uma brabo que tá tendo Uma brabo que tá tendo Radiofone, caracol, transparente de colete XT forte, pente alta, conhecida de foguete Sem placa, passei voado, só deixei rastro do verde E pra andar na garopa tem que sentar no cacete O DJ que tá tocando, pra você e sua amiga O chefe que tá mandando, pra você e sua amiga A tropa que tá lançando, pra você e sua amiga Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza Senta, senta, vai mulher, quica, quica e desliza Depois tu sobe e trava, olha pra trás e sensualiza R&D da 17, tá fazendo sucesso com as novinhas É o Pedro, o rei dos fluxos, o mais brabo que tá tendo